A apresentadora Patrícia Poeta enfrentou uma situação bastante constrangedora nesta terça-feira 2 de maio, ao ser desmentida ao vivo no encontro. No palco do programa, ela recebeu Carla Cristina Cardoso como convidada para falar sobre a personagem Bruna de Vai na Fé. Assim, ao receber a atriz na atração matinal, Poeta disparou. Que linda! Bom dia, Carla! Que prazer conhecer você pessoalmente. Mas deixando Patrícia sem reação, Carla respondeu. Ah, a gente já se encontrou, né? Nos corredores. Assista! Que linda, ó! Tá vendo? Linda! Bom dia, bom dia, Carla! Que prazer conhecer você pessoalmente. Ah, e a gente já se encontrou, né? Nos corredores. Nos corredores! Mas assim, o programa... Bom dia! É a primeira vez e tá arrebentando, né? Como a Bruna de Vai na Fé. Em... É... 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 Tchau, tchau.